Boa tarde a todos. Gente, hoje eu recebi pelo WhatsApp um vídeo de uma vereadora protetora lá de Poá, a nossa amiga Gilmara Quirino, e lá ela estava respondendo a uma postagem e ela usou o seguinte termo, quem cala consente, então é por isso que eu não vou mais me calar. Eu respondo algumas pessoas pelo Instagram, que são aquelas pessoas que às vezes não têm informação coerente, não perguntam as coisas com coerência, mas eu gostaria que as minhas duas assessoras, Selma, vem aqui por favor também, as três por favor aqui comigo, porque hoje fui indagada, como eu falei, eu queria apresentar novamente para quem não conhece, a minha equipe de duas meninas que não conseguem nem se vestir direito, porque ficou na rua o dia inteiro fazendo serviço que a prefeitura não faz. Essa aqui é a Tainá, recolhe animais, resgata animais junto comigo, faz o que pode, o que não pode, 30 animais na casa dela, já foram quantas vezes visitar a sua casa, Tainá? Umas quatro? Umas cinco vezes que ela foi denunciada por maus tratos, acredite se quiser. E a prefeitura não perdeu o tempo, foi até na casa dela umas mil vezes, vier aqui no plenário, conversou com todos os vereadores, parece que ela foi até orientada por vereador, o que ela deveria ter que fazer, tá bom? Essa aqui é a Selma, está chegando agora, a Selma também super empenhada aí na causa, e a Simone, que não tenho nem o que falar da Simone, que ela está comigo na causa animal desde 2003, né, então, infelizmente, gente, a gente tem que tocar nesse assunto e acaba sendo até chato, porque a gente não está aqui para isso, não é verdade? Mas nós estamos muito chateadas, porque hoje não passou um projeto, né, que nós colocamos aqui, que já é federal, porém, não obriga o município a estar fazendo castrações, ele sugere, né, e nós colocamos que continuasse sendo feita essa castração a partir de 2025, 250 castrações de forma regular, não é? Porque parou sete meses aqui em Jacareí. Agora, a prefeitura, como se preocupa muito com os animais, como ela vem falando, não passou o projeto aqui, né, eu não consegui entender até agora por quê, enfim, né, daqui para frente, eu sei que vai ser desse jeito mesmo. Mas respondendo aí algumas indagações da pessoa, porque foi parar esse projeto no jornal aí da cidade, né, e tornaram a perguntar de novo que eu apareci no ano político. Eu queria dizer, gente, me desculpe para quem está em casa, que não tem que escutar essas coisas, parem de falar besteira, tá? E nós vamos investigar, é gente da prefeitura, né, que está fazendo isso, que trabalha na prefeitura, vamos parar com isso, por favor, sabe? Não adianta falar, porque é só entrar no meu Instagram que vocês veem o trabalho. Agora, eu estou aqui defendendo a mim, mas principalmente as minhas assessoras, que como eu falei, às vezes tem de deixar de trabalhar de chinelo, porque entra no meio do mato para resgatar e fazer um trabalho, que a prefeitura não faz. A mais bem vestidinha que sou eu, porque às vezes tem que participar de uma reunião, não é? Então, chama para animal silvestre, chama para capivara, chama para o macaco, né, chama para o cachorro. Agora, receber ali, tá, gente? É pitbull, cadê? Cadê a diretoria? Vamos trabalhar? E as cinco denúncios de maus-tratos que tem que ver, que a gente está cansada de pedir para ver? Oito, que está parada, que não foram ver, aí eles não vão ver, manda para mim. Então, como sempre eu estou fugindo um pouco aqui do script, digamos assim, né, do que a gente tem que fazer, para poder estar se defendendo, que é uma coisa muito chata. Mas eu vou começar a me defender, sim, porque eu estou vendo que as coisas estão se tornando apelativas, né, vetando o projeto meu, não passando. Teve um outro projeto que foi vetado pelo prefeito, que faz com que as ONGs doem somente animal castrado e vacinado. Ele vetou esse projeto, eu não consigo entender um negócio desse, entendeu? Então, como é que é? Vai ficar animal procriando pela rua e está tudo bem, sendo que ele não consegue nem fazer a lição de casa. Você quer falar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa aqui? Vocês querem falar alguma coisa? É o meu horário. Pode falar aqui, para todo mundo que está de casa ouvir. A questão é que ele não castra, né, ele não apoia a lei de castração. Aí a gente recolhe, porque as pessoas vêm para cima da gente para recolher e a gente é indiciada por maus-tratos. Quantos animais tem na sua casa? 30. Só observando que existiu as castrações até agora, porque você, como vereadora, porque senão não teria nem isso, nem as 250 que aconteceu até hoje. Então, foi feita 900 castrações, inclusive que parou, né, e eu vou continuar batendo nessa tecla. Enquanto começarem a prejudicar a causa animal, eu vou bater nessa tecla, tá bom? Infelizmente, né, hoje eu observei aqui que realmente vai ser terrível daqui para frente, viu gente? Tudo que vier da causa animal vão começar a frear, como eu falei, porque eles vão querer passar para outra pessoa fazer. Agora, eu vi o vídeo aqui que o doutor Rodrigo colocou, vem falar de briga política. Que coisa mais feio isso, perseguição política, não é? E papapá, tudo papo furado, tá bom? Porque isso é parte de lá primeiro para vir para cá. Porque eu fui eleito para políticas públicas, é isso que a gente está fazendo, não para ficar fazendo trabalho executivo ou para ficar saindo todo dia na rua vendo buraco, tá bom? Essa é a minha verdade. Eu estou aqui para fazer políticas públicas, públicas, e é o que a gente tenta fazer sempre. E, principalmente, a função do vereador é fazer leis, leis que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas do município, do município, dos animais, que, no caso, é o nosso foco, tá? Apesar que a gente tem leis muito interessantes para as pessoas também, não é? É para isso que o vereador está aqui, viu gente? Então, não é só para ficar apontando buraco na rua, não. Então, eu quero políticas públicas para os animais e várias que eu vou começar a citar agora, que eu trouxe, simplesmente não foram aceitas, tá? Não foram aceitas políticas públicas que nós trouxemos para os animais. Então, a gente continua aí, nesse sofrimento, há sete anos, fazendo um trabalho que o poder não faz, o poder público. Aí eu pergunto, quando você perguntar assim, cadê a Sônia? Ela sumiu? Não, eu não sumi. Quem some é o executivo, não sou eu, porque eu venho todo dia aqui na Câmara Municipal trabalhar, a gente ajuda os animais todos os dias, tá bom? Um serviço que não é nosso, é da Prefeitura, mas a gente faz com amor, porque nós somos protetoras, sábado e domingo não tem horário para a gente trabalhar, tá? Então, quem quiser tiver curiosidade em conhecer o nosso trabalho, é só entrar no Instagram, que está tudo lá, vereadora Sônia Patas, todo o nosso trabalho. Estive viajando agora para São Caetano do Sul, que eu vou estar colocando agora aqui, tá bom? Trago vários projetos que não foram os aceitos, mas quem sabe agora, a partir do ano que vem, né? Dependendo do que acontecer, eles começam a aceitar nossos projetos, né? Agora, falar que nós não fazemos nada, não fale isso não, não fale isso não. Viu? Isso eu estou falando para essas pessoas, tá? Que estão vindo aí, defendendo. Eu falei, gente, quanto mais candidatos... Eu não estou preocupada com isso, só que não fale mal do meu trabalho, não queira elevar a moral de um outro, tentando diminuir a minha, por favor, tá? Então, é isso. Essas são minhas meninas, que como eu falei, às vezes não conseguem nem se trocar direito para vir trabalhar, porque já estão oito horas na rua fazendo e acontecendo com os animais, tá bom? Obrigada, viu, meninas? Selma, seja bem-vinda. Pode colocar o primeiro slide para mim, por favor? Primeiro slide. Gente, olha, tem gente que critica que se perde tempo resgatando animais, mas esquecem que há cães resgatando pessoas, não é? Animais morrem resgatando pessoas por aí, tá bom? Então, vamos valorizar mais o resgate que é feito com os animais, tá bom? Lá no Rio Grande do Sul, estão fazendo vários resgates de animais, resgates emocionantes de animais morrendo, afogados, largados para trás para suas famílias, enfim. Agradeço principalmente o GRADE, tá? Que é um grupo aí de resgate de animais em catástrofes ambientais, tá? Pode colocar, passar outro slide. Gente, eu vou correr um pouquinho, né? É o Mês de Prevenção, Combate ao Atropelamento de Animais. Eu convido a todos, eu estou distribuindo gratuitamente um adesivo, tá? Eu freio para animais. Quem quiser, é só entrar em contato no gabinete que a gente manda pelo correio. Próximo. Para quem não sabe, eu tenho uma página no Facebook chamada Emprega Jacareí, com 35 mil seguidores, tá? Essa minha página eu abri desde 2017 e lá você posta empregos, tá? Então, quem quiser, é só entrar lá, que tem vários empregos e você pode achar um emprego direcionado a você. Próximo. Esses aí são alguns ofícios da semana, tá, gente? Que eu fui ver asfalto, buraco, árvore, coisa que o vereador não precisava ver, porque tem secretário para isso. Próximo. Boas-vindas ao Murilo Augusto, que é o meu vereador jovem, uma belezinha ele, né? Uma graça esse menino, tá bom? Vamos estar marcando aí uma reunião com ele. Próximo. Esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Aí os projetos, né? Para Jacareí. Farmácia PET gratuita. Cursos de banho e tosa gratuitos. E hospital público veterinário gratuito. Lembrando que a nossa arrecadação aqui, anual, é de um bilhão e alguma coisa que eu não lembro. E lá é de dois bilhões. Nós não precisamos ter um hospital público que nem eles têm lá, até com guindaste para cavalo, mas podemos ter o mínimo, que seja um ambulatório gratuito, tá? Para tutores de baixa renda. Os medicamentos gratuitos para quem tem esse atendimento veterinário. Enfim, eu tenho todo o projeto pronto, tá bom? Pode passar o vídeo, por favor. Vídeo 2. Oi, gente. Bom dia. Chegamos aqui em São Caetano agora. Eu vim conhecer a Farmácia PET. Olha, olha. Farmá PET, São Caetano, farmácia veterinária municipal. Bora levar isso para Jacareí. Vou entrar agora e depois eu trago mais novidades para vocês. Muito bem recebida pela secretária da Proteção Animal de lá, subsecretária, tá? Alexandre Gimenez, super bem recebidas, uma simpatia sem igual. Me passou todas as informações necessárias para trazer esse projeto para Jacareí. Esse é o local de banho e tosa, maravilhoso que eles têm lá, formando profissionais gratuitamente para essa área que está crescendo bastante. Gente, eu não vou conseguir terminar a minha apresentação, porque como sempre eu acabo desviando, tá? Os percalços que acontecem aqui, mas eu faço questão de na próxima semana voltar e colocar tudo que eu tinha preparado para vocês, inclusive do hospital público veterinário, da plaquinha e tudo mais, tá? Eu agradeço o apoio de todas as pessoas que mandam mensagens de carinho, em agradecimento. São pessoas gratas, não é? Pelo nosso trabalho, trabalho, reconhecem nosso trabalho, tá bom? Porque meu trabalho é todo dia na rua, na rua, orientando, fazendo o possível para aqueles animais que tenham um bem-estar. Se eu não faço mais, é porque eu não consigo fazer, tá? Eu faço aquilo que é possível, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Próximo vereador, Valmir do Parque Meia Lua, PP. Próximo vereador, Valmir do Parque Meia Lua, PP.